Vamos mudar de assunto porque o inverno está chegando e o 2ª edição decidiu mostrar as tendências da moda de uma forma diferente. A nossa equipe saiu pelas ruas de Porto Alegre em busca de uma mulher que aceite mudar o visual. Seguir aí as tendências outono e inverno? Será que alguma vai topar? Não. Eu não gosto de que me imponha alguma coisa. Recentemente já cortei um pouco mais o cabelo e já tô bem assim. Ah, eu toparia. Toparia, de repente, cortar um pouco o cabelo, mudar um pouquinho a cor. Topo, topo sim. Olha aí, achamos a pessoa que topou. E lá vamos nós fazer a transformação. A mudança começa pelo rosto. Bom, o Kaique tá começando aqui a transformação da Jéssica, fazendo uma maquiagem mais pro dia a dia, né Kaique? Isso, exatamente. A gente tá, o nosso objetivo é fazer uma maquiagem que vai realçar a beleza natural dela, sem causar uma grande transformação pra ela olhar e se reconhecer ainda, valorizando os próprios traços dela, os traços naturais. Lembrando que a época de frio pede cores mais sóbrias. A Jéssica já é bonita, mas está ficando ainda mais. Agora, a segunda etapa da mudança, o cabelo. Eu tô pensando pra fazer pra Jéssica um estilo bem despojado, mais natural agora, que é o que a tendência do inverno agora é usar o mais natural possível, entendeu? Fazer um long bob mais moderno e deixar ele com uma cor mais natural. A tesoura já tira parte do comprimento. Depois, começa o trabalho para clarear a cor de alguns fios. Mas a nossa jovem vai ter ainda mais uma surpresa. Bom, e agora vem a transformação do look. E a Mari trouxe aqui algumas opções, né Mari? Sim, Lu, eu separei algumas coisas que eu acho que tem a ver com ela, que tem a cara dela, assim. E eu separei esse look aqui, que é uma mistura de estampas, que eu acho que é uma coisa bem versátil, bem moderna. Eu separei também esse macaquinho, que é super tendência no inverno também, a cor, né? Uma cor mais inverno, uma cor mais fechada. Eu acho que combina com ela também. E depois de uma tarde inteira dedicada à beleza, o grande momento, o resultado da transformação. Cabelo novo, mais curto e iluminado. Uma maquiagem discreta que deixou o rosto da Jéssica mais lindo. E o look escolhido foi o macaquinho bem versátil. Ah, eu adorei, porque há bastante tempo eu queria fazer um cabelo parecido, assim. Achei muito linda essa estampa, maravilhosa. Eu acho que combina bastante com o meu estilo também.